Deixa eu perguntar aqui. Vem cá, boa noite. Vocês estão com a camisa do Bebrito. Cadê ele? Você gosta do posto? Sábado à noite então, vou mostrar a saia do 2016. Só me mostrando aí, acho que me toca parada aqui. Tem um evento rolando. E a gente vai mostrando aqui a chegaleia aí pra vocês. Toma. A gente vai cheio agora à noite. Muita gente chegou. Dá pra ver aí a... A bobo. Vamos ver as botoxas. Rolando o solzão ali no palco principal. Esse aqui. A gente sabe que o calor é monstro embaixo do banco ali. A ralha azul. A ralha G6R aqui. Bem... Nossa месяz. É boa vez a participants. E aí? E aí? Achei, né? Não é peraço, não é peraço Dá uma cortada de tira Um pouco tempo tá bom Tá bom se tá bom se tá bom Muito mais motos do que tinha Agora tarde Já tinha na Harley ali Devagarinho a gente vai chegando Fazendo essa tomaria aqui então A chegada aqui agora a noite No vídeo Do evento A gente não tá chegando aqui Caraca, muito amor Glute vida sinistro E aí Bebrito Falei pra você que você vence como Raqueira monstro né parceiro Bebrito chegando aqui Deixa eu perguntar aqui Vem cá, boa noite Vocês estão com a camisa do Bebrito Cadê ele? Na vida ali Eu tava acabando de falar dele aqui no vídeo Aí eu vi a camisa de vocês Eles estão com a camisa do Bebrito Eles estão com a camisa do Bebrito Tá vindo aí? Tá vindo aí? Deixa eu cortar o vídeo aqui Valeu galera, até mais Tchau 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 Tchau